Música Hoje nós estamos aqui no município de Gentil do Ouro chamado Santo Inácio E nós estamos aqui com a personalidade da cidade, um garimpeiro chamado Valmi Como é seu nome completo? Valmi Pereira de Carvalho Valmi, nós estamos subindo uma serra aqui que no passado tinha muito diamante Sim, aí até hoje ainda tem Ainda tem, ainda? Tem Se a gente der bobeira, capaz de achar um diamante por aqui É capaz de não picar nenhum banho para levar no sábado Lá no fundo a Daniela e a Manuela Não, a Pamela que veio de Salvador Pamela Mariano Uma estudante de... Universitária E psicologia Pamela, o que é isso aí, você está voltando na sua cidade para passear aqui? Sim, 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 sim O que é que isso pode ajudar no seu estudo, a psicologia aqui com essas pessoas? Bom, eu acho que para entender o indivíduo e entender o indivíduo e no caso da sociedade no geral E para funcionar melhor, né? A construção de vida dele e coisas assim E o crescimento da cidade, né? É isso, o crescimento da cidade também É Seu amigo, o que é que você acha que poderia alguém fazer alguma coisa para melhorar a situação de vocês? Rapaz, aqui a gente precisa de muitas coisas Principalmente o poço estesiano Aqui só tem um, né? É melhor quem diz Ah, é melhor mesmo É, é melhor É de pintura repleta Tem muitos Sítios que foram Descobretidos Que eu compro Nós temos 150 sítios Registrados De pintura E tem muitos ainda para descobrir É Com certeza É uma coisa que Nós temos Nós temos sítios aqui com 3 quilômetros de comprimento Tem tantas coisas bonitas aqui no lugar desse Que o brasileiro vai para muitos lugares do país E eu vou mostrar para vocês agora Depois de andar aqui 40 minutos Eu vou mostrar para vocês Uma geral aqui Olha isso aqui Estamos chegando na toca de Santa Tona Um lugar lindo Aqui é a toca de Santa Tona Lindo, lindo Aqui tem coisa de você passar aqui no meio Você não acaba discutindo Eu estou falando para você Como é que é que o senhor falou Se passar Um mês Você não descobre Nem a metade das coisas Que tem aqui Como Deus é maravilhoso Gente, olha isso Só Deus pode responder Vamos lá Quem temboat Onde está Júi 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 Quem temgua Júi 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 Mat Lim Júi 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 Se pursuing Tpan Música Nunca andaram, não tem costume Então eu perguntei a Bárbara Você já pisou numa área dessa? Ela não A primeira vez é essa Então é uma coisa para ela encantar Chamar as minhas amigas Os colegas, para vir dar um passeio Vem de perto, para contar de certo Música Tudo bem, como é seu nome completo? Alaides Bessa de Souza Quantos anos você já tem? 55 Qual que é a importância da beleza da mulher hoje? A mulher ela tem que Viver na vaidade Por causa que os anos Vão passando, se a gente deixar de mão O corpo vai ficando Sabe? Muito recaído Então, se a gente Maquiar e sempre Correr atrás do corpo Sempre ir no método que é importante Que a mulher se cuida Mais do que os homens Então a gente tem que andar assim Porque se a gente Põe uma roupa de todo jeito O povo diz Olha como é que ela anda Se andar suja Ela fala a mesma coisa Então tem que andar Sempre assim Bem vestidinha Maquiada Sabe? Unhas pintadas Unhas pintadas Só não Bem vestidas Cabelo arrumado Cabelo arrumado Eu só não arrumo muito Porque eu não gosto de pranchar Porque na... É do interior É, eu sou do interior Da roça Da roça E olha só a vaidade A pele bonita É verdade Depois tem três anos Mas... Às vezes Todo dia não Mas eu passo um pouquinho De protetor Às vezes que eu lembro E tudo Sempre eu gosto de usar Como é seu nome? Meu nome é Apolônio É... Por que o... O... O nordestino Abandonou o jet? Por causa das motos Por que? Fala aí, vai falando A das motos Porque em todo lugar Todo carreiro A moto entra Igual o jumento Aonde o jumento passa A moto passa também E aí o pessoal Agora... Aqui no jetidoro Anda a moto até com as gruacas Igual o jumento É... Tem dia que vem Que vem com esse rapaz Que anda com duas gruacas Não anda de... Na moto E aí todo carreiro Aonde as motos entravam Agora... Onde os jumentos passavam E a... O jumento não come A moto não come capim É... E o jumento No garimpe que eles vai Não tem nada o que comer Que eles arroçaram tudo Já mataram até os pau E agora? O que que é bruaca? Bruaca é aquela Que você coloca as coisas dentro Que é feita de couro Ah Tem a cangaia Depois na cangaia E pendura as bruacas O tempero não quer saber mais Do jumento não É igual que andar com a moto Que todo lugar a moto entra E jumento não tem mais o que comer Que antigamente Jumento comia capim Comia papelão Jumento hoje é... A... A chapa de jumento hoje é de ouro Os daqui né Não pode comer papelão Só isso aí Um abraço Nos preparativos Do São João da Ponta da Ilha Que conta com o apoio Da Prefeitura de Chique Chique Meu nome é João João Carvalho Adoreto Rapaz eu vim para aqui com 12 anos Eu vim para aqui com cuidado De 12 anos Mais uma carreta né Mais uma carreta com... Com o pessoal da... Rapaz está bem muito aqui Era garipo né Garipo Cristal Aí depois eu me aposentei e cortei né Aqui no nosso Facebook Aqui tem ali o... Comunicado ali Comunicando Mais uma carreta com... É... Gravidão O equipamento da draga que vai fazer o centro de dragagem do canal Do Guaxinim Já chega em Chique Chique né Que coisa boa Na época tem muito comprador A gente trabalhava Pegava o diamante Chegava lá a seguir E aquelas pessoas que diziam Que quer comer areia aí Se preparem viu Que é muita areia mesmo viu Agora em Chique Chique 15 horas mais... Aí é só o Cristal né 13 minutos Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência Vou ficando por aqui No oferecimento Agora o Cristal tem muito comprador O nome completo é Joel Pereira Santos E apelido... Apelido é... Manelli Manelli de Liobini Mostra a história do garimpo aqui É... É... É uma história séria Aqui o garimpo aqui É tudo aqui pra gente Aqui a gente vive de garimpo Às vezes a gente planta um pedacinho de roça aqui Mas o... O sustento aqui A gente vira no garimpo A maioria do pessoal Que mora na cidade É no garimpo Eu mesmo sou garimpeiro já há 52 anos Conheço tudo quanto é pé de serra aqui E se eu der que dá metal e se eu não dá Quando descobriram essa mina aqui Tinha tanta gente aqui Tinha uns garimpeiros que não sabia trabalhar E nós que já tinha mais prato com garimpo E ia passando assim na montoeira deles Onde eles jogavam cascais E nós achávamos ouro Que ele jogava fora Quem não conhecia Peneirava o cascais aqui E jogava as pedras pra lá Nós passávamos E tinha vezes que achávamos ouro Nas pedras que ele jogava fora Só lá Estava a mim Eu passei um pouquinho de protetor E fiz só um retoquinho Pra deixar ela mais diva Olha só Obrigada Olha que linda que ela ficou Muito obrigada Foi só o batom O rímel Passei uma sombrinha bem basiquinha Um lápis Foi obrigada E pronto Tá pronta pra guerra Tá bom Obrigada Pronta pra enfrentar o mundo Vamos vender agora as folhas Né? Pera aí Fica aqui do lado Joelma fica aqui do lado Você Aqui Aqui Não aqui Joelma Aqui mesmo Chega mais até você Pergunta Joelma o que que você achou Você como uma mulher Que cuida da beleza também Fala alguma coisa Linda Maravilhosa A maquiagem Obrigada Esse batom que ela usou Eu amo O mate Legal Obrigada E vem morar aqui Eu sou daqui Ah você daqui Eu que moro Você veio Tem qual tem aqui Tem qual tem aqui Tem ela passando Oi Não só passar o dia Brito tá morrendo Essa é a vida dura aqui Pessoal Mais ou menos 40 minutos aqui Gente A situação é muito complicada É como eles falavam É gratificante Mas é duro Olha aqui 40 minutos aqui embaixo Mais ou menos Uns 100 metros E o trampo aqui Não para Não para mesmo É rocha mesmo Deixa eu falar aqui Com meu amigo Eu ia servir aí E aí cara Muito difícil né Fica vendo aí A vida não é fácil Mas Deus abençoe a gente Daqui pra frente A gente vai pegar um Peguei um veio aqui Veio aí Peguei um veio aí Vamos fazer um troco aí Semana ainda Vamos fazer um troco legal Valeu Valeu a pena Valeu a pena Com certeza Sou garimpeiro da nata mesmo É né É isso que eu tive o sustento dos meus filhos Não adianta o cara dizer que é garimpeiro e ficar lá na praça Não, não adianta Tem que vir pra luta aí E a luta é essa aqui A luta é essa aqui Olha as mãos do sofredor aí Deixa eu botar o boné pra ficar mais bonito Pessoal A aventura hoje É aqui Próximo a Gentil do Ouro A mais ou menos uns 30 km Num garimpo chamado Aroeira É um garimpo aí que a turma Desenvolveu aí há bastante tempo E estão aqui na paciência Tentando conseguir Achar As valiosas pedras preciosas Pessoal É um trabalho de paciência Pessoal Você vai entrevistar um rapaz aí Se avisar não veio Você não veio? Garimpeiro O famoso garimpeiro É verdade o que o senhor não tá falando? Nós somos pais de 13 filhos Faz 13 filhos Faz 13 filhos 12 filhos E se eu achar uma negra nova Dentro do vento ainda O cara não fazia um ainda Ninguém vindo 9 filhos e mulher Só mulher 9 É mesmo Graças a Deus Estão tudo em parada E a caçula está com 24 anos Agora o segredo Dá uma olhadinha aqui no meu nome Você consegue ler? Ah, não entendi Brito Brito Eu sou Brito também É, Brito também Ah pois, nós somos pereira de Brito E eu sou aqui O Brito está querretado Quer querretar É verdade Ela está falando Ela está falando Ela está falando Pessoal Eu estou aqui em Chique Chique Continuando aí Mostrando as belezas aqui do local Agora eu vou brindar vocês com mais uma aventura Peguei um colega aqui E vai me levar lá no Rio São Francisco Porque aqui é um braço do Rio E eu pensei que era o Rio Não é Andei para cá e até os 3 anos E o RS E o RS E o RS E a questão E o RS E a questão E o RS E aqui é uma praça de que? Aqui é a rendida aí. Não, fala o pessoal que vem pegar aqui o transporte. Sim, a praça tá nos Mocó. Por que? Porque é no Mocó lá da Serra. Só fica aqui na praça da Cadeira, onde eles derrissam aqui. Aqui é a estação dos Mocó. Não, é a estação dos Mocó. E o que que é? Estação dos Mocó. O que que é Mocó? É o Mocó lá da Serra, que fica lá. Aquele Mocózinho só fica na Serra, né? Então a gente já dispôs da Serra pro Mocó. Então aqui já chama assim, estação dos Mocó. Eles só estacizam aqui, né? Entendi. É a estação dos Mocó. Já sabe, quando procurar os Mocó, vai lá na estação. Na praça. Na praça da Cadeira dos Mocó. Meu nome é Nilene Souza Cunha. O que que você achou dessa viagem de São Paulo até aqui? Maravilhosa. Por que? Porque a gente chegou em paz, não teve problema nenhum. Entendeu? Por isso eu achei. E por que escolheu o Mazinho? O Mazinho é, como eu já falei, porque ele é uma pessoa boa, a gente não dá mais ele. Ele vem buscar a gente, vem trazer na porta. No ônibus dele, a gente tem o que? Tem o café, tem o wi-fi, tem a água pra gente beber. Confortável. Tem o ar condicionado, quando tá calor, entendeu? Pra que serve o wi-fi? É pra ligar. Pra gente ligar, entendeu? O wi-fi hoje é importante no mundo? Lógico, né? Por que? Porque sim, porque a gente fala com o que a gente quer. A gente vê as pessoas até, entendeu? A internet hoje é a melhor coisa do mundo. Oh, muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso.